Eu acho que agora está na hora de eu invadir a cidade de Los Santos no GTA V Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino E eu sou o responsável por acabar com a felicidade de todas as crianças de Derry É isso mesmo, está na hora de pegar o Wise Móvel Ir para a cidade, ser o maior, o mais grandioso vilão de todos Até porque ninguém, nunca, jamais vai me impedir Ah, esse carro vive dando problema de bobina Olá espectadores, briga e presente E hoje o vídeo vai ser incrível e você não pode sair Vocês viram aí no início que o Pennywise está na cidade Assombrando a cidade, derrotando todos os policiais Fazendo uma algazarra danada galera Comendo crianças, fazendo tudo de errado que o Pennywise sempre faz Certo galera? E eu estou aqui, Specs, o Brick Games O Super Brick, aqui com o nosso uniforme laranja Para derrotar esse Pennywise vacilão Beleza? Então é o seguinte, estava consertando o meu carro aqui Agora eu quero fazer o teste com vocês Para ver se ele está funcionando melhor do que nunca Vamos fazer o teste então em 3, 2, 1 e vai! Vamos ver o carrinho Opa, parece que ele ligou galera Está funcionando galera, está funcionando Eita moleque, aí sim galera, está rapidão Nossa senhora, olha o nitro Olha o nitro moleque Uhuuu! Que da hora! Meu Deus galera, sempre acontece a mesma coisa Eu sempre vou da janela do carro velho Mas galera, antes de eu começar o vídeo Eu peço aqui a todos vocês Deixem seu like, se inscreve no canal E compartilhem com seus amiguinhos Beleza? Então, vambora galera Uou! Sai daí papi Sai daí papi Vambora Legal E agora a gente tem que procurar o Pennywise Não é fácil achar ele, né? Se bem que ele está fazendo uma algazarra na cidade Então não deve estar sendo tão difícil assim Sacou? Porque ele deve estar chamando a atenção da polícia Fazendo um monte de besteira Então seria mais fácil a gente encontrar ele Mas eu não estou vendo Pennywise nenhum por aqui galera Será que ele está no topo do Maze Bank galera? Que é o prédio mais alto da cidade cara Eu não faço ideia de aonde que ele possa estar O Brickmobile é o carro mais rápido que existe no GTA V Vambora! Olha esse carro Uou! Nossa! Assim a gente vai achar o Pennywise com certeza Beleza? Cadê você Pennywise? Ali galera Tem um monte de coisa ali Já sei Eu acho que ele pode estar por ali Vamos pular Vambora! Uhul! Vai! Super Brick galera! Vamos ver aqui Da hora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não! Nossa galera! Eu estou dentro Eu estou dentro Isso aqui é holograma galera É holograma Ah! Não! Ah! Nossa galera Beleza Tá! Parece que eu cheguei em um lugar suspeito galera Parece que isso aqui É o esgoto da coisa Não! Não é possível Não pode ser galera Aqui tem um helicóptero Tem um avião caído Todo destruído Ah! Esse mistério está muito louco galera Olha isso O avião bateu e caiu aqui Ah! Tem uma mulher morta! E um cara ali também Ai caramba! Tem seguranças Ai caraca que droga Tá galera Pelo visto são duas arlequinas Bora fazer o seguinte Ó! Eu vou pegar a granada Vou segurar a granada Beleza! Beleza! Tá quase estourando Joguei! Vai! Foi as duas Falta aquela ali Vai! Vai! Foi as duas Vai! Vai! Explode! 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 Boa! Vai! Beleza galera Parece que a gente conseguiu derrotar elas Mas a polícia está atrás da gente A gente tem que pegar O plano do Pennywise Que deve estar aqui no computador dele O mais rápido possível mano Vamos procurar aqui Ai caramba galera Ele tem um plano De invadir a Merryweather E roubar todos os recursos de lá A gente vai ter que impedir o Pennywise de fazer isso Galera Bora diretamente Para a Merryweather agora A gente pode até pegar aquele helicóptero que está ali Mas a gente vai ter que despistar os policiais Que agora estão na nossa cola Porque eu taquei granada Nas arlequinas do Pennywise Cara Vamos ver se esse helicópterozinho presta Vamos ver Vai! Vai! Pega! 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 Ai galera! Eu não faço ideia de como dirigir isso Que chato Não, não, não Pronto Beleza Acho que foi Ai caramba Nossa é muito difícil É muito difícil galera Vai cair Vai cair Uou 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 Que louco Beleza Tá Agora a gente consegue ir lá na Merryweather Ver o que o Pennywise está fazendo Galera Vambora Ai que louco Que louco Que louco Ah Tá galera Pennywise Nossa tem três daqui galera Ele está aprendendo a fazer clones Pennywise O que você está fazendo aqui cara Eu sei de tudo o que você quer Eu sei de todos os seus planos Eu não vou deixar você fazer isso com a cidade Você não sabe de nada Brick Para com isso Para de atirar Brick Eu não vou deixar você estragar Todo o meu plano Toma Toma Ai caramba Toma Toma aqui Toma essa Volta aqui Brick Toma Volte Eu não vou deixar você estragar tudo o que eu estou fazendo Muito menos eu seu palhaço miserável Aqui ó É isso que eu vou fazer Com todos Seus capangas Migerão aqui Toma É o jeito É o jeito galera Vai Nossa senhora Não tem outra forma de fazer isso galera Ai caramba Beleza Derrotei todos os capangas de robôs dele Agora vou ter que explodir esse tanque de guerra Não posso deixar que eles estraguem A Meriwether e roubem tudo Vai 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 Toma Pronto O tanque já está para o belelhão Legal Nossa olha só quantos ônibus de prisão galera Eram todos prisioneiros que o Pennywise libertou Toma Ai caramba Toma Toma Meriwether Seus bandos corruptos Pronto Agora vou pegar o Pennywise Não Não é Não é esse cara Ai droga Eu peguei um cara errado Galera Vou ter que pegar o Pennywise aqui Calma Ok Vou soltar esse cara Eu quero pegar É a coisa mano Aqui beleza Aqui Ok Tá vou pegar você Pennywise Aqui Nossa senhora Eu não sei como é que ele fez esses clones Mas vou ter que levar ele para um lugar seguro Para interrogar ele Vambora galera Vou levar ele Para um lugar bem escondido Beleza Eu acho que aqui Ninguém vai encher o nosso saco Né Pennywise Já tá na hora de acordar Acorda palhaço Acorda Eu acho que essa granada vai ser o suficiente para acordar ele Acorda Pennywise Até que você foi legalzinho Brick Em me trazer aqui para me interrogar Mas você sabe que não vai rolar né Claro que vai Pennywise Olha só cara Eu quero saber agora O porquê você estava fazendo aquilo E o porquê você quer os equipamentos da Merryweather Eu nunca vou te contar Valeu seu idiota Até a próxima Eu vou ter que dar minha fuga agora Valeu Brick Eu vou acabar com esta cidade Pennywise volta aqui cara Para onde ele foi Droga 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 Ele vai acabar com a cidade Agora eu vou ter que derrotar ele galera E isso vai ficar para um próximo vídeo Se vocês gostarem beleza Então já vai deixando o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho para receber notificações Espero que vocês tenham curtido Valeu falou e até a próxima Fui Tchau 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 Tchau